Seguinte, eu sou o Edu Koffer, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um negócio assim, que eu tô com um pouquinho de medo, gente, de verdade mesmo. Mas eu vou fazer por vocês, porque me pediram bastante e tipo, eu vou gravar pra mostrar que o bagulho é aqui. Não, é tipo assim, tanto foda do pez. Tô indo na casa do Chris Brown agora porque a gente vai assistir hoje o Ant-Man. Homem-Formiga, será que tá bom? Será que a saga nova da Marvel vai continuar a partir dali? Eu tô muito curioso pra assistir esse filme e eu nunca imaginei que eu ia ficar ansioso pra assistir o filme do Homem-Formiga. Eu detesto os filmes do Homem-Formiga. Eu acho, tipo assim, não faz muita importância pra história. Mas é óbvio que os caras é marqueteiro, eles iam fazer uma parada assim pra gente gostar do filme. Porque, querendo ou não, é uma parada que dá dinheiro. E no último filme, que foi o Endgame, o Homem-Formiga foi, tipo assim, essencial pra parada, tá ligado? Só que mesmo assim, o filme dele, mano, não desce. Não é aquela coisa assim que eu gosto. Então, eu tô espantado porque a Marvel conseguiu fazer com que eu ficasse ansioso pra assistir o filme do Homem-Formiga. E eu acho que, tipo, muita gente compartilha da mesma opinião a respeito disso. Porque Homem-Formiga não é aquela coisa assim, né? Tipo, se fosse um Homem de Ferro, ou Thor, ou sei lá, tipo, Capitão América, aí já seria um pouco mais legal. Mas agora, Homem-Formiga, o bichinho que virou uma formiga? Cheguei aqui na casa do Chris Brown, mas eu tava pensando aqui e ainda não faz sentido. Por que eu tô com medo de gravar esse vídeo, né? Isso é porque eu vou tentar levar a minha câmera grandona pra dentro do cinema. Não pra gravar o filme, obviamente, porque eu não quero fazer piratariz. Daí é crime aqui nos Estados Unidos, os caras prendem a gente na hora, ou às vezes expulsam a gente do cinema. Mas eu queria gravar pra vocês como que é o cinema, tipo, as cadeiras, o que dá pra fazer lá dentro. Porque muita gente tem curiosidade de saber como que é o cinema aqui dos Estados Unidos. Só que aqui na Flórida, os cinemas são, tipo assim, comuns. Tem esse VIP que eu vou, que é perto aqui da casa do Chris Brown, que ele tem uma cadeirinha que recline e tal. Mas, tipo, lá no Brasil tem uns cinemas muito mais da hora, por exemplo, em São Paulo. Mano, o melhor cinema que eu fui na vida foi em São Paulo. Tinha uma tela 4K, OLED, o bagulho era louco demais. Mas, vou mostrar pra vocês. Lembrando que hoje a gente vai num cinema que é caro, tá, gente? O cinema que eu tô indo aqui agora é como se fosse um cinema de luxo e muito, muito caro. Tem como você pedir comida lá dentro. Tem mesa, tem garçom, tem as paradinhas muito loucas, tá ligado? Olha ele aí. Isso aqui não é de Deus não, tá? É Starbucks? É, o pessoal fala, ah, não toma muita energética, não sei o quê. A Sofia me pediu uma ajuda, que ela foi gravar o vídeo igual você grava, do carro da frente. A gente passou no Starbucks. Aí a mulher disse que o cara pediu um, eu não sei o quê, aqui ó, um Quad Expresso. São quatro shots de expresso no mesmo café. Eu nunca me senti tão energizado assim. Não é menos. Nossa, mano. Eu tô, o negócio tá, tipo, na minha cabeça muito rápido. Que bom, então, que vai funcionar a sua cabeça hoje pra entender o filme que a gente tá no assistir. Boa. Você viu que é uma bagunça, né? É, eu fiquei sabendo que tem uns negócios de viagem no tempo. Tudo. Ih, vai ser uma loucura. Ih, caraca. Olha ela. Olha ela. Ó. A escada. Cuidado com a escada. Vou cuidar daqui. Quer ajuda, quer ajuda? Agora arrumou pra cabeça, hein, Chris Brown? É. Vai querer um pra você agora. Não, ainda não. Você vai tentar gravar lá dentro do cinema? Vou, será que vai dar ruim? Ah, eu acho que não, mano. Porque, é, eu acho que o ruim é se você, tipo assim, ficar com a câmera lá em pé, assim, gravando. Na tela, né? É, tá ligado? Então, mas sabe o que acontece? Tá ligado o Power Rangers? Sim. Tem o Tommy, o Power Ranger branco. Aham. O sonho dele era ir pro cinema. Sim, eu fiquei ouvindo, eu soube disso. Aí teve um filme do Power Rangers, o novo, que ele apareceu no finalzinho. E aí ele levou e tentou gravar a tela do cinema. Ele foi expulso do cinema e não pôde entrar nunca mais. É, aí é pesado. Caraca. É, eu acho que a gente pode conversar com os caras lá. Não. Perguntar, não? Não. Só tentar mesmo. Eu tenho a política do tipo assim, eu vou lá e faço. Se o cara falar que não pode, aí eu falo, beleza, não faço mais. Mas aí eu já tenho gravado. É, é verdade. Eu acho que... Não, mas acontece isso em todo cinema. Tipo, até no Brasil, quando eu vou gravar, eu tenho medo. É, porque dá uma preocupação, principalmente no Brasil, que a galera pirateia os filmes, né? Ó, vou fazer assim. Vou levar minha bolsinha, porque daí eu guardo as coisas da câmera. Tipo, desmonta a câmera e coloca aqui dentro. Verdade. É, dá pra gravar assim, um tripé, né? Dá. É isso mesmo que a gente vai fazer, então. Chegamos. Aqui é o estacionamento do cinema. E o cinema é do Cinépolis. Também tem no Brasil o Cinépolis, é muito famoso lá. Porque tem essa pegada assim, meio luxury, né? E lá em cima na plaquinha, ó, já tá escrito luxury cinemas. Então é tipo assim, caro. É caro. Com um ingresso desse daqui, eu consigo comprar três num cinema normal. Essa é a parada. É, bora que tem uns cinemas que com um ingresso daqui, você paga uma assinatura pra ir o mês inteiro. Também tem isso, também tem isso. Aqui nos Estados Unidos, tem cinema que você paga dois doll pra assistir o filme. É. Aí você assina o ano todo e paga, tipo, dois doll pra ver isso que você quiser entrar. É bizarro. Cinépolis, luxury. Depois de montar a câmera e bora entrar. Vai dar certo. Chegamos. Vamos começar pela cadeira. Mostra a cadeira aí, ó. Cadeira. Aqui, ó. Cadeirinha, pá. O bagulho deita. Até aqui. Até aí. E aí tem a mesinha aqui pra gente pedir comida e colocar na mesa. É basicamente aqui, ó. Você aperta o botão, vai ficar azulzinho. Aqui você vê o menu. E aí você consegue acessar pra pegar algumas coisinhas. O Chris Brown pediu um burgão e um churros. É, ainda pediu pra adicionar bacon. Os caras falaram que podia. Não é. Se quiser alterar o menu, pode. É um restaurante. Sim. Só que com uma tela de cinema. Gigante. Maneiro. Eu acho que o Christopher vai perder o filme. E você já pode sentar aqui, tá, Chris Brown? Era pra não gravar o pessoal ali do lado ali. Eu não quero sentar do lado do Christopher, não. Não sei. Não gosto dele. A gente tá aqui só pela falsidade. Não gosto dele. A gente tá, tipo, assistindo junto só por assistir junto. É melhor sentar ele do que um desconhecido chato. Isso. Mas não conhecido chato. Brincadeira. A prisão é incrível. Aí, moleque, ó. É assim, ó. Vamos assistir o filme aqui. Pá. Tem um porta-copo aqui. Só que tem como subir também. Porque esse negócio aqui é como se fosse de casal. Então é por isso que eu não quero ele aqui. Porque ele vai fazer piada. Pó vinho, Chris Brown. E você? Mas se você não tá aí, ele vai sentar aqui. Não vai mudar nada. Ah, mas aqui tem uma divisória aqui, ó. Ah. Ele não precisa relar em mim. Aí o carinha trouxe coca já pra nós. E agora? Qual que é o próximo passo? Dormir. Até o filme começar, ó. Vai ter bastante trailer. Não, mas não pega um filme que você não gosta. Senão você vai dormir. Pode ser. É, porque aqui é tipo, nossa pegada, né? Caminha. E tem pessoal que traz cobertinha, né? Aí acabou. Ai, pipoca. Pô, pipoquinha, pá. Vem no balde mó, sofisticado. Eita, chocando novinho aí, hein? Assistindo aqui pra matar a saudade. Imagina? O cara fica nesse nível de loucura. O que é isso? É vídeo que você gravou? É vídeo que eu gravei. Aí eu deixo o salvo aqui, que às vezes a gente... Que ô nude ali? Nada. Ah, assustou, né? É que eu pensei, pô, será que eu... Eu recebi e não vi? Sabe quando eu recebi mídia no grupo e vai direto? Eu achei que o garçom tava me batendo aqui. Eu não vi que era ele. E aí, cara? O que vocês querem? Eu vim aqui servir vocês. Tô trabalhando aqui agora. Dinheiro, tem dinheiro aí? Meu sonho. Eu achei que você deve perder o filme. Não, você acha? Vamos, date. Date com a gente. Agora é um trisor? Ah lá, sabia que ele falava isso. Falei, gente? Eu falei. Não, você falou date. Eu já tirei. Eu já falei aqui, ó. Eu falei, date o banco. Ah, date... Eu achei que você tava falando de date. Por isso que eu falei que é um trisoga. Eu já falei pra que os dois sentem aqui do meu lado, pra você não sentar. Por causa disso mesmo. Traga. Vem cá, você quer trocar de lugar comigo, não? Melhor não, melhor não. Filme terminado, gente. Não tô preso. Consegui gravar lá dentro pra vocês um pouquinho do cinema. Infelizmente, na hora que chegou a comida, já tinha começado o filme. Então não dava pra filmar. Mas... Pegou um burglãozão com umas batatinhas lá. A Christopher pegou uns churros com dor de leite. E foi isso que aconteceu. O filme acabou. E a minha opinião em relação é que, tipo assim, legal. Mas é aquele filme Sessão da Tarde. Não foi, tipo, a nível do Doctor Strange, nem do Homem-Aranha. Nem nada disso. Mas é o estilo do Homem-Formiga, Edu. Primeiro, segundo, terceiro é assim. O estilo dele é ser ruim? Não, é que, tipo... Por exemplo, eu acho que até que a piada dele, a história, assim, tá condizendo. Tá melhor do que, por exemplo, Thor, né? O Thor ficou legal. Não, ficou ok. É um pastelão aquilo, Edu. O que ficou esse? Não, isso aqui tá legal. Gostei. O Thor tá assim, assim. Tá legal. Thor Love Thunder? É. Acima de Quantum Man? Sim. Tá, cada um com a sua opinião. É, eu acho que os dois são, tipo, assim, filme pra estar num... Como é que chama? Uma plataforma de streaming. Eu acho que nível cinema, assim, tá ligado? Caramba, subiu um nível, né? Agora tem um nível cinema. É porque, tipo assim, eu penso... A época que eu fui no cinema foi na época de Guerra Infinita. Era uns bagulho, tipo... O hype gigante é no cinema. Aí, o filmezinho que é pra você pegar o fio da meada, você vê ali no Netflix, tá ligado? Exato. Pra no cinema você vir ver quando todo mundo se junta. O Christopher tá se segurando aqui, gente, porque o Christopher, ele é capacho da Marvel. Eu sou fã de vilão. Eu sou fã de vilão e eu acho que o Kang fez um... Olha, falar pra você, carregou o filme nas costas. Não, sim. Mas uma coisa... Você tem que entender uma coisa. Quando o herói é ruim, o vilão tem que ser bom. Não, mas convenhamos, pô. O Homem-Formiga, ele é o alívio cômico da história. Como assim? Imagina se o filme só fosse o Homem-Formiga e o Mordói. Eu queria que o Shang-Chi aparecesse lá e tipo... Aí eu fico feliz. Tudo a ver. Pô, uma parada que eu não gostei do vilão, que eu odeio quando isso acontece em filme, é quando o cara tem muito poder, mas ele perde pro roteiro. Ele nerfado, né? É. Ele tava lá assim, ó. Pum, o cara sumiu. Pum, o carro sumiu. Aí chegou no Homem-Formiga, o que ele fez? Sai. Sai. Não, mas de começo ele fez assim só, e o Homem-Formiga batendo na parede. Não, ele tem uns poderes, tipo assim, o Crisão tá correndo. Ele, pum, congela o tempo do Crisão e ele fica parado. Por que ele não fez isso? Com a mulher. Lá no... Era uma pessoa. A gente não sabe o tamanho do poder dele até agora. Mas na primeira vez que ele se ferrou com a loirinha, o cara controla o tempo. Ela simplesmente pegou o bagulho dele e fugiu correndo. Fugiu correndo. Mas é porque ele tinha acabado de pegar a roupa dele de volta. Mas ele não sabia usar, ele teve que aprender de novo. Não, talvez. Ele sabia usar. Talvez ele evoluiu. É, Cristian, ele tem um ponto. É muito estranho quando, por exemplo, o vilão, ele tem superpoder. No começo do filme ele tava assim, ó. Magneto. Ele fazia que nem a Jean Grey, assim, ó. Pegava a mão, o cara voava pra parede. Os braços, tipo, contorcia. Aí chega no mano a mano, no final do bagulho, ele não faz nada disso. Não nerfaram o bagulho. Conveniência de roteiro. É, isso que eu falei quando o cara faz de roteiro. Ele foi pro mano a mano porque ele tinha perdido o uniforme naquela hora. Ele perdeu a roupa dele. Eu acho que ficaria muito mais legal se o Homem-Freega morresse. Eu também acho. Ele deveria ter morrido na mão dele. Ele morresse e aí, tipo, desse continuidade da história. Mas eu acho que deve vender muito o bonequinho dele, então eles não quiseram matar ele. Eu acho que esse papo de a parada do final feliz já tá meio chato. Acho que é isso, um pouco. Não é que tá chato. É que, pô, é um vilão zicoso. O que você faz na frente de um cara que desintegra as pessoas? É, então, não tem o que fazer. Exato. Aí vai falar que você, o seu irmão normal, foi lá e... E derrotou. Derroteu o cara que desintegra a gente. Exatamente, exatamente. Não, e outra coisa. Ah, ah... Sempre dá uma briga, né? Não vou dar muito spoiler, mas sempre dá briga esses negócios de filme, né? Sim, eu particularmente, eu gostei. É, que opinião é diferente, né, gente? Eu também gostei, não tô falando que não gostei. Eu só falei que é, tipo, um filme de sessão da tarde. Vai fazer igual eu fiz com os outros Homem-Formiga. Eu vou assistir só uma vez. Os outros eu assisto bastante, vocês sabem? É que eu sei que não te agrada, Edu. Não tem uma cena de ação que você vai falar assim, eu preciso rever essa cena de novo no meu home theater. É por isso. Isso é um ponto também. Não teve nada, tipo, o Thor trazendo o machado dele, fazendo aquele... Matando metade do povo, não teve isso. Ele não tem cena de ação, tipo, uma luta que você fala, que épica. Mesmo com... Um filme de herói não tem uma luta épica. É. É, é, é. É o que eu tava prestando atenção ali. Eu falei, gente, a luta dele com o Kang na hora do Manamano foi legal. Mas, tipo assim, na hora que o Kang tava dando uma porrada lá em todo mundo, ele só matou um personagem que eu não queria que ele tivesse matado. A Gamora. Brincadeira. A Gamora nem é despeel. Gostei, gostei. Mas não se tire de novo. Homem-Aranha eu fui quatro vezes no cinema. Fui com o Portuga, fui com um, fui com o outro, fui com o outro. Deu. Todos os contatinhos dele ele vai no cinema assistir Homem-Aranha. É verdade, segundo o pessoal do vídeo, é todos os seus contatinhos. É. É isso, meu amigo. Te deixo aqui. Valeu pelo convite, Dudu. Tô indo lá arrumar as minhas coisas, que eu vou pra Chicago. Te vejo em breve. Boa sorte, boa sorte. Vou acompanhar as fotinhas lá. Por que você tá rindo? Porque você faz essas viagens do nada. Eu te chamei, você não quis ir? É, não, mas eu realmente não tenho como ir agora mais. Eu acho que eu só não faço essas viagens também porque eu não tenho dinheiro sobrando, assim. Se tivesse sobrando um monte, você também não ia fazer isso. É preguiçoso. É, talvez. Você detesta. Logo, logo vai ter alguma parada, tipo assim, você pisa na plataformazinha, aparatá. Aí você aparece. Eu acho que a gente assistiu muito o filme. É, vamos parar. Vamos parar. Boa viagem, Dudu. Falou. Tô indo pra casa agora, gente, porque eu tenho que arrumar minhas malas e eu vou pra Chicago de madrugada. Eu tava com vontade de conhecer Chicago, só que falei assim, mano, não quero ir sozinho. Não se tiver frio. Porque, mano, no frio você já desanima, você não tem vontade de fazer absolutamente nada. Aí, sozinho ainda, eu ia ficar dentro do hotel. Aí eu falei, não, melhor não. Até que o Christopher falou que também tava livre e falou, pô, também quero conhecer lá. Vamos lá. E aí a gente tá indo together pra Chicago. Vai dar bom. Cheguei aqui em casa, já tô jogando no Miners, que é esse joguinho aqui, onde você consegue encontrar diamantes. Se eu encontrar bomba, eu perco tudo que eu coloquei. Eu coloquei mil reais. Porém, se eu encontrar diamante bastante, a gente consegue ganhar bastante dinheiro também. Vou tentar mais um diamantinho e... Tá bom, né? Vamos parar aqui. Vamos parar aqui, né? Vamos arriscar muito. Não. Três mil reais a gente conseguiu aqui agora. Esse daqui é um dos jogos que tem no site da Blaze, que é o patrocinador oficial aqui do canal. É com a Blaze que a gente tá conseguindo fazer essas loucuras aqui nos Estados Unidos e hoje, daqui a pouco, eu vou pra Chicago conhecer e gravar uns vidinhos pra vocês. Eu vou pegar o meu voo mais ou menos uma meia-noite, então dá tempo da gente jogar aqui um pouquinho. Acabei de colocar aqui quinhentão no Double, que é o joguinho das corzinhas. Se cair no vermelho, que é onde eu coloquei o 500, eu ganho 500, senão eu perco tudo. Vermelhinho. Tranquilo. Boa, suave. Já ganhamos ali quinhentão. Tá dando muito vermelho, tô achando que vai dar preto agora, hein? Não sei não. Tipo, tá pouquíssimo preto. Ó, já deu um, dois, três, quatro preto e um monte de vermelho. Então vamos arriscar no preto agora pra gente ganhar mais quinhentinho aqui, de boa, suave na lagoa. Por favor, né? Pretinho. Vai. Ai, perdi, perdi quinhentão. Acontece. Perdi o lucro. A Blaze é assim, gente. É um site de cassino. Então, da mesma forma que você pode perder, você também pode ganhar. Então, pra jogar no site, você tem que ser maior de idade. Você tem que ter mais de 18 anos. E aí, começar, né, fazendo um depósito ali, usando o Pix, boleto ou cartão, pra depois começar a jogar com dinheiro de verdade e fazer também dinheiro de verdade. Mas tem que tomar muito cuidado, como eu falei pra vocês, porque, do mesmo jeito que você pode ganhar, você pode perder também. E acontece. Tem dia que você não tá com sorte. Agora eu vou brincar um pouquinho aqui com o nosso amiguinho Dice. O que acontece? Se eu colocar aqui pra trás, ó, bem bem pra trás mesmo, tá ligado? Com quinhentos reais eu vou conseguir fazer mais quatro mil e oitocentos, porque é profit win. Isso quer dizer que eu vou ganhar além do que eu já apostei. Então, mano, é difícil. O dado tem que cair entre o noventa e um e o cem, mas vamos lá, vamos tentar. Na verdade, eu acho que eu vou tentar com menos e aí a gente tenta mais, ó. Duzentão, vamos ver. Três, dois, um. Caiu de primeira. Calma lá, calma lá. Eu vou virar aqui, ó, porque tem como inverter. Vou tentar mais uma vez. Ih, não foi. Mais uma, mais uma. Ai, mano, foi quase. Mais uma. Não. É, é complicado mesmo, mano. Então eu vou colocar dois mil aqui, de boa. E vou colocar aqui, ó, mais pra cá. Acho que é mais fácil de ganhar. Eu perdi. Perdi dois mil. Inverte, inverte. Perdi de novo. Vou colocar de novo. Mais dois mil. Vou puxar um pouquinho pra cá pra gente ter mais um pouquinho de lucro. É, gente, deu ruim. Tô fazendo estrategicamente aqui a parada. É aqui que a gente recupera tudo e faz o triplo, o quadríplo, porque o Crash é o cara que eu manjo, tá ligado? Ó, deu um monte de cinzinha ali. Eu tô crente que o verde vai vir. E quando o verde vir, mano, nesses 500, meu, vai me levar às alturas. A gente vai conseguir recuperar bastante coisa só com esses 500 aí. Fechou? Vamos tentar. Não tá nada perdido ainda. Ó, eu falei pra vocês, mano. Mano, quando o bagulho ali vai um monte, é porque o verdinho tá vindo, velho. E o verdinho tá quente. Mano, eu tô achando que vai até um 9x. Eu vou deixar até 8. Tô quase parando aqui, ó, porque a gente já tá com 4 mil reais. Nossa, foi pra 9. 10x, 11x, 12, 13... Mano, mano, eu vou parar. 10 mil, 10, 10 mil, eu paro. Parei. Caramba! 24 tá o bagulho. Meu Deus, não vai parar nunca, velho. Acabei de fazer aqui 10 mil reais assim. Meu Deus, o bagulho não vai parar. O bagulho não vai parar. Acabou, acabou o jogo pra mim. Acabou. Já recuperei o que eu tinha perdido e ainda ganhei um pouquinho mais. Mano, o bagulho tá indo a 100x. Se eu tivesse deixado, eu tinha ido, velho. O gráfico ficou louco. Meu Deus, eu tô até com medo de jogar na próxima. Olha isso. O gráfico ficou louco. A gente consegue ver aqui o pessoal que apostou também. Eu fui o que mais lucrei. Porque eu coloquei aqui, então, e deixei bastante. Olha esse cara aqui que tirou os 2 mil dele em 1 e 3. Deve tá muito bolado uma hora dessa. É isso então, gente. Esse daí é o site da Blaze. Quem quiser jogar, já sabe, tem que ter maior de idade. Tem que ter consciência que do mesmo jeito que pode ganhar, também pode perder. Lembrando, quando for fazer uma conta, usa o meu código que tá aparecendo aí na tela. Você pode ganhar um bônus de até mil reais. Então, usa o meu código. E boa sorte pra vocês aí. Fechou? Se for jogar, já sabe, ficou rico. Manda uma Lamborghini pra casa. Eu vou ficar muito feliz. Muito agradecido. Nós. Uber Tesla, tá vendo, Cris? É, você vê. Chique. Você pediu no aplicativo pra ser de Tesla ou assim... Não, veio assim, natural mesmo. Ah, já veio natural. Não precisa nem pedir. Gostei. Alô. Estão prontos. Que isso? Que nem é Bob Esponja. É. Que bota. Eu sei imitar o Mickey, melhor. É melhor não, né? Vambora. Oi, não tem fila. Você também, Edu? É a empresa que a gente tá indo. Não, não. Normalmente lotado. Ah, é? Uma bagunça ainda. Essa daqui? Sim. Será que é o quadro horário mesmo? É, mano. Ih, não tá funcionando, né? Já a porta já não funciona. O horário, a gente pegou num horário bem de boa. Ah. G5. Um. SJ. Um. Check-in devidamente feito, agora estamos indo para o nosso portão, que não tem fila. O que? Esse não pisca. Ah, dinossauro. Tem loja aqui de dinossauro. Na verdade, tem um bagulho do Harry Potter aqui também. O pessoal falou. Ah, aqui o dragão fica voando? Sim, não sei o que faz ideia de onde quer. Eu acho que deve ser aqui, porque é que é do Universal. Agora não é o momento, né? Sim. Vamos, vamos para o nosso voo. Pronto, chegamos no aeroporto. Agora a gente está aqui esperando o nosso trem. Aqui já chegou para a gente ir para o nosso portão. Ai! Qual foi a última vez que a gente viajou? Final de um ano só, né? Falei para vocês que eu não ia sair de casa em janeiro. O que ele falou para se segurar aqui? O bom é que aqui você tem coisa para todo mundo. Para os maromba, também tem quem quiser fazer folha em tênis. Tem que dar tudo aqui. Que bom que esse trem está vazio. Ficando com vergonha a lei, é só de olhar. Mas continuando, falei para vocês que eu não ia viajar janeiro inteiro. Completei. Completei a missão. Agora a gente está em fevereiro, então está de boa. Não sabemos quando será próximo. Mas eu acho que eu não vou viajar, não. Eu acho que eu vou ficar em casa. Só o mês que vem, né? O mês que vem também não. O mês que vem, quanto que é o mês que vem? Talvez eu viaje o mês que vem. Verdade. Relaxa o seu peso e já faz o freio. É a primeira vez que eu venho no aeroporto de noite. Que horas são agora? Acho que a gente deveria repetir isso mais vezes. Mano, é muito mais de boa, né? 9,26. Mas é difícil achar voo assim também. É. Eu acho que é o voo que a gente pegou. A gente está num horário que não bateu com os outros voos de muita gente. Será que vai estar frio? Porque se tiver, eu estou ferrado. Eu estava trazendo a minha malinha de mão e eu queria comprar para ser carry on. Só que eu cheguei lá e o cara falou, não, é aqui que vai. E pegou a minha mala com a minha blusa e com as minhas roupas. Então, se tiver frio no avião, eu vou pegar a minha blusa aqui, ó. Acabou com a minha vibe. Eu estava mal no reggae que está tocando ali do lado e você vem falar que vai roubar a blusa. Oxe, você nem sente frio no reggae que você falou para mim? Não sinto frio na parte de baixo, de cima eu sinto. É. Às vezes nem está de cima. Piriguete não sente frio. Verdade. Está vendo, gente? Então, vou ter que roubar a blusa dele, não vai ter como não. Mas antes vamos pegar o Starbucks aqui, né? Porque não é todo dia que a gente vai com o Starbucks. Saudades do Edu, que eu não sentia frio. É verdade. Ou não, porque vocês reclamavam do ar-condicionado. Eu não, nunca reclamei. Verdade. É. Os gordinhos não sentem frio. Eu entendi aí, direto. Não, você estava falando de mim, antes. Ah, tá. É. Tá bom. Mas que a carapuça serviu. Starbuckszinho de boa, subado na lagoa. Nossa, viu o meu dente, velho. Que estranho. De gelado. Deu um choque. Deixa eu pedir 100 milho dessa vez. Deixa eu ver esse cabão. Normalmente eu também não peço por causa do abacaxi. Por que você é uma culpa diferente? Um buracão no seu? Hum, pode ser meu próximo, hein? Mas é isso, gente. Fomos no cinema hoje. Agora a gente está indo para Chicago. E daí é corrida aqui, molecote. O cofre das viagens voltou. Até quando? Eu acho que só vai ser essa. Mas agora eu não vou prometer nada. Porque eu prometi que eu não ia viajar em janeiro. E eu não viajei em janeiro. Eu vi muita gente falando. Ah, Edu, mas você falou que não ia viajar. E foi para a casa do Caio. No vídeo que eu falei isso, eu falei que eu não ia viajar fora da Flórida. O Caio mora na Flórida. Então, está certo. Está chamando aqui os aviões. Tudo aqui daqui a pouco vai fechar. 10 horas vai fechar absolutamente tudo. Mas o aeroporto ainda continua funcionando. Eu não sei por que os caras não fazem voos de madrugada. Tipo assim, voo nacional. Pô, eu pegaria só voo de madrugada. Será que tem menos pessoa? Será que o pessoal prefere não viajar de madrugada? Ou não virar horário, não trocar horário? Sei lá, não sei. Só sei que tipo assim, ia ser muito bom. O Christopher falando que de noite é mais difícil do balão da China. A gente está indo lá perto, tá? Agora que eu me toquei, a gente está indo para a Illinois. Perto de Ohio, onde está acontecendo tudo esse negócio. Ainda bem que a gente vai de avião, não de trem. Tem um monte de trem descarrilhado por aí. Trem descarrilhado? Eu estava pensando em andar de trem. Não vamos mais. Temos amor à vida. Caramba, agora que eu me toquei, que a gente está indo lá do lado. Vamos para Ohio? Não, obrigado. Vamos lá ver. Ah, não quer ir, gente. Só chamei. Tem uma pessoa conhecida, assim, muito próxima de mim, que é de lá e o lugar é pra. Aí, o que acontece? De todos esses estados, o Ohio está em um dos mais decriminalizados. E Illinois também, mas não em Chicago. Está em um dos mais perigosos. Tem que tomar cuidado. Eu devia ter avisado antes. Você está com uma cara de, por que não me falou antes? Surpresa. Vou logo assim, emocionante. Se tiver a câmera ainda. É, Cris, eu acho que a gente não vai. Edu, o que aconteceu, Edu? Como que a gente não viu isso? Molecada, nosso voo estava marcado aqui, ó. Voo 1040, gate 16. Do nada, a gente recebeu um comunicado que o nosso voo não estava mais no 16. Estava no 24. Acabou de sumir ali, mãe. Daqui a pouco aparece, ou não. Você quer mudar o seu voo? A gente pode mudar rapidinho. Pode não. Essa mulher aí não avisou a gente. Pois é? Por que ela não avisou? É que é outra companhia. Olha lá, molecada. Gate 24, voo 1024. Perdemos. É, parece que não era pra ser dessa vez, Edu. Não entendi nada agora, gente. Perdeu um voo. O pior de tudo é que minha mala já foi. E eu nem sei se compensa pegar um voo pra amanhã, porque o Christopher vai voltar a trabalhar na segunda-feira. Então a gente ia ficar o quê? Um dia lá. A gente ia pegar um voo de três horas, fica lá, tipo, um dia, pô, pisou, aí voltou. Mas é verdade, né? Não vai compensar. Não. Você vai ter que ligar lá e pedir sua bolsa, sua mala de volta. Ligar? Não dá pra pedir aqui? Não, aqui é só se você fosse mudar a passagem pra amanhã. Pô. Ah, mas a gente pode tentar também, né? Não, pedi pra... Pedi pra mandar o negócio de volta. Caramba, que ódio. Tudo bem, não era pra ser, não era pra ser. Pô, gente, eu tava empolgado com a viagem. Cidade nova, nem conhecia. E aquele pessoal ali? Será que perdeu ou será que tá chegando agora? É os que chegaram agora. Caramba, mano. Que eu não queria ir no banheiro porque eles estavam lá. Caramba, mano. Como que a gente me perde? Tô de cara. Finalizou assim, ó. Mas peraí, Edu, a gente vai perder muita coisa com isso? É porque a gente falou mal do filme, o Homem de Filminga. Aí a Marvel... Eu não falei nada pra você. Mas você tá junto comigo. Eu não falei mal também, né, gente? Falei, só que eu não gostei tanto, sim, sabe? Tipo, não foi um dos meus preferidos. Tá difícil superar os outros. Complicado. Essa fase nova da Marvel aí não tá muito legal. Temos que concordar, né? Não tá aquela coisa assim, magnífica. Você errou porque agora a gente vai ter que compartilhar o mesmo trem com esse pessoal. E o problema não é nem o trem, e sim o Uber que eles vão pedir. Ah, liga pro Carlos. Ele não vai se importar. Tá tarde. Não, ele não vai se importar. Tinha que dar umas duas horas da madrugada. Edu, ele não vai se importar. Ele agora tem aquele negocinho que ele sozinho o carro, é só deixar e ele vem. Vou pedir um Uber. Já pede agora, já. Porque senão... Como é que? Aí ele chega e não tá lá. Eles ainda vão pegar a mala. Eu também. Mas não hoje. Só a mala tá indo pra Chicago, Edu. Meu Deus do céu. Ainda bem que os eletrônicos ficam com você. Imagina se você ia deixar tudo lá. Não pode despachar a eletrônica. Ah, não pode? Não. Ah, não sei. Vamos embora, né? Gente, eu tô achando que tá muito anormal. Tá zicado isso aqui. Tá zicado. Gente, a gente perdeu o voo e o trem não tá funcionando agora. O cara acabou de dar a mensagem falando que o trem tá fora de serviço. Tá todo mundo esperando aqui. O que que tá acontecendo? Não era pra gente ir pra Ohio. Chicago. Isso, Chicago. Edu, a gente tá... Olha, não era pra ser. Só isso. Era só pra sua mala aí. Tanto que ela já foi. A gente ficou. Ai, Deus amado. Tá chegando. Glória a Jesus. Vamos embora. Mas a tela tá dizendo que tá fora de serviço. Será que é só isso? Não, não, não. Isso aqui. Isso aqui tá funcionando. Vamos, né? Tá, tá. Acabou de chegar. Senão a gente vai abrir aquele portão ali e sair correndo pra tudo. É, gente. Deu ano que deu. Estamos esperando o Uber pra ir embora. E não vai rolar Chicago. Nem no futuro? No futuro. No futuro, sim. Então. Agora não era pra ser, não foi. A gente vai fazer o quê da vida? Vamos pra Miami. Gostei. Não é isso aí? Eu acho que é aquele ali, o preto. Eduardo? Eduardo? Então, você perdeu, em outras palavras. Sim. Então, o que você disse? Foi como uma tempestade lá em Chicago? Sim, foi como uma tempestade de gelo. Isso quer dizer que vários voos iam ser cancelados e a gente ia ficar preso lá em Nova York. Provavelmente. Nova York não. Chicago. Tá vendo? Tô sonhando com Nova York já. Eu acho que tudo isso foi por causa do Christopher, né? Porque o Christopher tem que trabalhar segunda-feira. Oi? É, se a gente fica preso lá, você não consegue trabalhar. Mas, é. Dá sentido. Você não ia voltar embora, cara. Não ia sair voo de lá. Sim. Só sei que eu não vou nem de caminhão pra lá. Você viu? Vai ter esse torno lá. Não quero saber disso, não. Não, mas é outro. Pior, vai chover granizo. Preparando pra pensar, aí se chover granizo... Eu acho que não é granizo, eu acho que é neve aquela chuva de gelo. Ice rain. Ice rain, né? Não tá escrito? Então, tipo, se chover granizo, para pra pensar numa parte... Não, numa parte boa não, mas vai ser legal, porque aí o meu caminhão vai combinar com o meu carro. Seu caminhão, seu carro tá tomassado, né? Tá tomassado, com aquela chuva que teve lá na Brackenhausen. Nossa senhora. Acabei de ver as notícias de como que tá lá agora. Ó, update. Há 44 minutos atrás, os carros todos batidos, nevando pra caramba. Com o carro batido, outro carro empacado, outro busão ali de escola. Mano, tá uma loucura. Eu acho que foi livramento, gente. Olha isso! O cara perdeu o controle e foi pra casa. Olha isso! O tanto! Meu Deus! Foi demais, foi demais. Olha aqui. Do nada aqui, ó. Pei. Aí tá, o busão de escola parado, né? Aí do nada, pô, um carro batido na casa. Aí pô, um carro perdeu o controle ali. Meu Deus! Mas ia ficar preso lá. Isso daí é por causa do black ice, né? Aquele gelo que mistura com o óleo da rua, e aí você derrapa. Porque você não vê no chão. Eu dirigindo caminhão aprendi isso. Você não vê. Você tem que, tipo assim, ir... Você não pode frear. Se você começar a sentir o carro que tá deslizando, não freia. Você tem que continuar só no manuseamento, até o carro ir perdendo a velocidade. Ah, é? Eu tenho que fazer isso com caminhão, imagina. Que coisa linda. Quando eu descobri isso, eu falei, eu não vou pro norte nem ferrando agora. Só depois, não é pra frente. Não, eu não ia ficar preso. Uhum. Foi bom, foi bom. Foi o livramento disso. Foi. É, gente. Acabou. Não tem mais work. Vem embora então agora. Gostou desse vídeo? Já sabe. Deixa o like pra nós. E é isso. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho